Nossa equipe de reportagem está aqui na rua Recife, no bairro Planalto, a pedido de uma telespectadora, a dona Angelina Marques. Segundo a moradora, esse é um assunto que vem causando dor de cabeça, já que muitos insetos vêm lhe tirando a paz, devido um terreno baldio ao lado de sua residência. Dor de cabeça porque está muito sujo, tem muito rato, muito cupim e muita quiçá. Eu uso minha casa direto de carro para não entrar no meu quintal. Não estou aguentando mais, cupim fez minha casinha aqui e cupim está entrando na minha casa, já fiz duas casas, tirei e põe o veneno direto e tem cupim. Muita sujeira, muitos galhos e como ela mesmo falou, risco de animais peçonhentos. Como o terreno é da prefeitura, ela exige as providências do poder público. As imagens são dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.